E hoje à tarde, a polícia e o Corpo de Mulveiros deram uma coletiva para falar sobre esse incêndio em Camaçari. Segundo a delegada que trabalha nas investigações, um inquérito policial já foi aberto para identificar os responsáveis pelo caso. Até agora, apenas uma testemunha foi ouvida. Vamos esperar as perícias e que com certeza os responsáveis serão sim indiciados. Segundo a perícia, o incêndio foi motivado por uma explosão que aconteceu no mezanino da farmácia, onde uma obra de manutenção era feita. Os peritos ainda devem voltar ao local para colher mais informações. Segundo o diretor do Instituto Médico Legal, pelo nível de carbonização dos corpos, o processo de identificação deve demorar para ser concluído. Se nós conseguirmos fazer identificação por datiloscopia, por impressão digital, isso é rápido. Se conseguirmos fazer também por arcada dentária, se algum familiar tiver registro odontológico, vai ser rápido. Se essas duas não funcionarem, a gente vai fazer por DNA. O DNA é demorado.